Sonhando eu digo a minha dor Quero ir no espaço perguntar a nosso Senhor Se pode entrar um coração abrazado Por quem vive abandonado do seu primeiro amor Se pode entrar um coração abrazado Por quem vive abandonado do seu primeiro amor Eu vou cumprir as minhas promessas Com o santo da minha devoção Essa mulher me iludiu e depois me traiu Me deixou na engravidão Essa mulher me iludiu e depois me traiu Me deixou na engravidão De joelhos que eu peço E joro por caridade O tempo vai passando Aumentando vai a saudade O tempo vai passando Aumentando vai a saudade É largo o meu viver É pesado o meu peinar Volta, volta em graça Comigo vem morar Volta, volta em graça Comigo vem morar Comigo vem morar Comigo vem morar Comigo vem morar